É uma doçura, é um diospiro, é açúcar em ponto de caramelo, é uma coisa deliciosa de se ver, de se estar, de se ouvir. Eu aprendo muito com a minha pequenita, aprendo muito. Eu diria que é uma pessoa básica, com grandes estruturas, com grandes níveis, e ela tem essa capacidade. Algo que eu sempre procurei numa pessoa e nunca encontrei, nunca. Toda a gente, toda a gente, pessoalmente e profissionalmente, que eu conheci, nunca encontrei ninguém como ela, nunca. E é engraçado, porque a coisa mais estranha que se passou nestes últimos anos e neste vídeo, é que foi a pessoa que eu conheci há cerca de 27 anos atrás. Foi a minha primeira namorada, o meu primeiro grande amor. Alguém que eu disse eu quero namorar contigo, tu aceitas namorar comigo? E ela disse que sim. E eu bobei-me todo. É uma pessoa fantástica. É única neste universo. É uma estrela, é uma estrela cósmica, que tem aquela poeira à volta dela, que ajuda a proteger toda a estratosfera existente nela e que a protege de uma forma serena, única, melosa, melodiosa. Sim, porque ela embora não cante, ela encanta. Isto era perfeitamente escusado. Mas é, o meu amor, é a minha paixão, é, como é que eu ia dizer se eu não falhar a palavra, é o meu romantismo por ela e que ela permite aceitar este romantismo da forma que o Outsider Day, que é algo completamente único e exclusivo, algo completamente real e verdadeiro. E ela aceita, de braços abertos. E eu adoro-a, por causa disso. Eu amo-te, Fofini. Um beijinho grande para ti. Vamos ao túnel! Chupabundo! Está tudo fechado a esmoriz! Não há Gavins! Não há, não há nada aberto! Está tudo fechado! Tudo, tudo, tudo fechado para o gajo ver uma cervejinha! Vais-te meter! Ai, o cabrão! E chegada a cima ao verde! É seguro! Não me parece! Acho que vou demorar demasiado tempo, mas... Pronto! Está bem! Ficamos por aqui! Já liguei à malta da Harley Davidson, no Porto, para resolver a minha situação. Eu já vi que a partir de segunda-feira dá tempo mau, dá chuva, então vou ligar amanhã, que é sexta-feira. Deve ser tipo dia 13, é sexta-feira dia 13, vou ligar com eles a marcar para a entrega da moto na segunda-feira, porque começa a dar chuva e então não vou precisar da moto. Vou entregar-lhes a moto na sexta-feira, para ver o que é que se passa com esta situação, porque realmente é um bocado estranho, um bocado esquisito notar que a moto para do nada. Eu, entretanto, já falei com a Harley Davidson e existe a possibilidade das antenas de telemóvel estarem a interferir com a centralina da moto. Eu acho uma cena estranha, mas não deixa de ser perigoso, seja qual for o problema, não deixa de ser perigoso. Embora já me tivessem dado a informação que pode ser das antenas de telemóvel. Eu acho um bocado estranho e um bocado esquisito, mas tudo bem, supostamente eles é que sabem e eu vou respeitar as regras deles. E com todos os defeitos que possa ter, embora para uns sejam defeitos, para outros é feitio, é uma pessoa com que eu me enquadro na perfeição. Na perfeição mesmo, serve que nem uma louva, encaixa que nem uma louva, é uma pessoa fantástica e extraordinária. E embora este vídeo tenha sido um vídeo mais meloso, mais lamexas, eu tinha que dizer estas palavras, eu tinha que fazer esta pequena homenagem a uma pessoa que se consegue coordenar comigo. Consegue coexistir comigo e com todas as paranoias e pancadas e feitios que eu tenho. És de facto uma pessoa muito especial para mim, és uma pessoa muito querida, és uma pessoa sábia, és uma pessoa coerente, ponderada, és uma pessoa com a cabeça bem acento na terra, mas sempre a sonhar. É um bocado estranho, uma pessoa sempre na terra e conseguir sonhar na mesma. Tu tens essa capacidade e eu agradeço-te muito por isso e obrigado por tudo aquilo que retribuis em mim próprio, ok? Beijinho, tudo bom para vocês e eu especial para ti minha querida. Até o próximo vídeo malta. Tchau! Tchau!